Olá, confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e hoje vamos para mais um vinho bom e barato, o queridinho do canal. Vamos com a gente! Nobres, confrados e confreiros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aqui para mais um programa vinho bom e barato, começando aqui em 2023. Mas olha só, se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, confrade e confreira, também já deixa teu like aqui no vídeo para o YouTube compartilhar aqui os vídeos do Bob Júnior, da confraria do Bob, com os confrades e confreiras, tá gente? Mas vamos nessa, olha só, a gente está trazendo aqui para vocês os vinhos que eu degustei no mês passado, tem uma seleção muito bacana, oito vinhaços aqui de todos os estilos, tem espumante, tem branco, tem rosê, tem tinto, olha só, está bem variado, tá? E é isso aí, gente, eu vou só repetir para vocês uma coisa, a regra do programa vinho bom e barato é que eu tenho que ter comprado vinho, degustado, avaliado, eu tenho que ter aferido que ele tem qualidade, que o vinho é um vinho de fato, um vinho saboroso, que vale aquele valor que a gente paga e tem que custar menos do que 100 reais, tá bom, gente? Essa é a regra, apesar de que, puxa vida, hein, vinho subiu pra caramba e cada vez fica mais difícil aí a gente fazer uma lista de vinhos bons abaixo de 100 reais, mas a gente vem trazendo aí verdadeiros achados, hein? Vamos nessa. Bob, não enrola muito não, vamos lá, vinho número 1, vou mostrar aqui na outra câmera, é do Brasil, tá? É um espumante Ponto Nero Moscato Brut, tá gente? Muito legal esse espumante, olha só, vocês têm aí o costume de ver, encontrar o espumante Moscatel, que é aquele espumante brasileiro doce, né? Doce com boa acidez, eu gosto muito do Moscatel também doce, olha só, boa acidez que equilibra com o do Sol, aqui não, aqui ele vem, gente, em sua versão Brut, ele é seco, tá? Você não tem aquele do Sol, porém, ele guarda o frescor, ele guarda aqueles aromas florais que só a Moscatel que traz pra gente, então é um espumante muito alegre, levinho, fácil de beber pros dias quentes, muito legal, tá gente? Vou mostrar aqui mais uma vez, Ponto Nero Moscato Brut, então, inovador, disruptivo, hein? Muito bacana, é isso aí, gente, vamos lá. Número 2, da Espanha, tá gente? Da Espanha, vou mostrar aqui na outra câmera, esse eu gosto bastante, é o Cava Clos de Torribas, tá gente? Clos de Torribas, gente, esse aqui é elaborado pelo trio aí famosíssimo, né? Que é bem tradicional, pela Macabeu, Parelhara e Charelo, tá? São três uvas aí típicas da Espanha que faz esse espumante que é elaborado pelo método tradicional, tradicional, a segunda fermentação já na própria garrafa, com no mínimo 12 meses, tá? Então é um espumante mais complexo que aquele anterior que eu mostrei pra vocês, o Ponto Nero, mais complexo, uma cor um pouco mais dourada, mais um pouco de corpo, mais complexidade, tá? Principalmente pelo tempo de fermentação, o outro é método Charmá, esse aqui é método tradicional, então tem aquelas notas de frutas secas, frutas cristalizadas, um pouquinho de fermentação, torrefação, um pão brioche ali, um fermento, muito legal, tá? Cava, é uma denominação que a gente chama, bem tradicional da Espanha, chamam os espumantes de cava, Então, gente, vou mostrar mais uma vez aqui, Closetoribas, encontra fácil, preço acessível, tá, gente? E é isso aí, vamos lá, vamos lá, Bob, vinho número 3, é da Argentina, vou mostrar aqui na segunda câmera, é o Fran Chardonnay, tá, gente? Fran Chardonnay, grande produtor, muito tradicional, Nieto Senetine, trazendo aí um Chardonnay que passa um pequeno estágio em madeira, passa um pequeno estágio em barril de carvalho, traz boa complexidade, um abacaxi, frutas tropicais, um vinho de boa refrescância, corpo médio, muito bacana aí para você harmonizar com uma pizza de quatro queijos, carnes brancas, tá, gente? Comidas de média intensidade para comidas mais delicadas, pode tomar geladinho, pode levar para a piscina, então esse vinho vai fazer, vai fazer muito bonito, ele, vou mostrar aqui na segunda câmera, ele custa muito menos do que a gente pensa, tá, gente? Bem típico do programa Vinho Bom e Barato, vamos lá, gente, vinho número quatro, tá, é um rosê, é um rosê de Portugal, vou mostrar aqui para vocês, gente, flor de sal, rosê, muito bacana, muito bonito esse rótulo, tá, gente? Olha só, elaborado com as uvas Aragonês e Turiga Nacional, Aragonês, gente, é a uva tempranilho, aquela tradicional uva tempranilho que a gente encontra na Espanha, tá, aqui, ela vem com o nome de Aragonês, porque é como chama essa uva lá no Alentejo, na região do Alentejo, em Portugal, e Turiga Nacional é uma uva típica de Portugal, uma uva autóctone, né, tradicional de Portugal, talvez a uva mais conhecida de Portugal, mundo afora, é um rosê que traz notas de frutas vermelhas, damasco, muito refrescante, tá, gente? Gostei também, corpo médio, também para tomar geladinho, para os dias quentes, quem tá, a gente tá aí no fim do verão, aí dias bastante quentes, é uma boa recomendação, tá, mais uma vez aqui, flor de sal, rosê, beleza? Muito legal, gente, a gente vai começar agora os tintos, tá, a gente vai começar aqui os vinhos tintos, e não custa lembrar, eu falei para vocês já, a regra do programa, mas olha só, aqui tem vinho de importadoras conhecidas, tem vinho de lojas online conhecidas, grandes redes de supermercado, tem vinho nacional, então, gente, aqui não tem clubismo, tá, não tem favorecimento, não tem patrocínio, esse programa, vocês vão ver aí que tem um mix, até de concorrentes, então, não tem como, vocês vão achar muito legal isso aí, tá, gente, vamos lá, o vinho número 5, vinho número 5, gente, é lá da Patagônia, da Argentina, é o La Poderosa, La Poderosa, Cabiné Frank e Merlot, tá, da Bodega Fim Del Mundo, gente, essa, vou mostrar mais uma vez o rótulo, essa motocicleta aqui, gente, era a motocicleta chamada La Poderosa, que Ernesto Guevara, na década de 50, ele andou aí, rodou, nessa motocicleta aí, pela América do Sul, e viajou aí, mais de 5 países, então, tem história, tá, é uma bonita homenagem, é um vinho que não passa em madeira, tá, gente, ele estagia 4 meses em tanques de aço inox, para manter aí, preservar a fruta vibrante, a fruta primária, ele é um vinho que traz, majoritariamente, um caráter frutado, médio corpo, taninos muito agradáveis, e eu gostei bastante, tá, Cabiné Frank e Merlot, típico da Patagônia, região de clima frio, muito bacana, gente, mais uma vez aqui, a motocicleta de Ernesto Guevara, Lá Poderosa, é isso aí, pessoal, vamos seguir aqui, vinho, vou perder a conta, tá, gente, vinho número 6, vinho número 6, vou mostrar aqui, da bodega San Gregório, é Las Martas, Las Martas Garnacha, tá, gente, Garnacha, é como se chama, a uva Grenache, lá na Espanha, tá, esse vinho aqui, gente, ele tem uma característica bem particular, eu vou até olhar aqui, ele tem um teor alcoólico alto, tá, olha só, 15,5 de álcool, vocês sabem o porquê? Então, as uvas foram colhidas bem maduras, então elas conseguiram chegar aí, num nível de açúcar, bastante elevado, aí o que é que acontece? Na fermentação alcoólica, onde as leveduras vão ali, comer o açúcar e transformá-lo em álcool, aonde o suco de uva vira vinho, né, o mosto vira vinho, falando numa linguagem bem popular, então, gente, ela tem muito açúcar para trabalhar, então, aí, ela vai resultar num vinho que tem um teor alcoólico um pouco mais alto que o normal, 15,5, não é tão fácil você achar sempre um vinho de 15,5, apesar de que muito equilibrado, frutado, com taninos agradáveis, um vinho de médio corpo, muito bacana, tá, gente, mostrar aqui mais uma vez, Las Martas Garnacha, espanhol, muito bacana, tá, muito legal, vamos lá, gente, o vinho número 7, eu acho muito legal esse rótulo, vou mostrar aqui na segunda câmera, Quadrifolia, Quadrifolia da Quinta do Vaiado, Quinta do Vaiado, lá da região do Douro, tá, gente, esse trevo aqui, de quatro folhas, olha só que legal, é um trevo que você encontra na foz do Rio Douro, tá, na foz do Rio Douro, dentro ali das fazendas da Quinta do Vaiado, então esse aqui é uma justa homenagem, tá, muito legal, dizem que é o trevo da sorte, um vinho, gente, de médio corpo, especiarias, frutas negras, tá, bem amadurecido, esse aqui é da Safra 2019, tá, então, um vinho maduro em boca, muito agradável, taninos aí, bem aveludados, muito bacana, tá, gente, harmoniza bem aí com o churrasco, com a carne vermelha, uma massa com um molho um pouco mais intenso, muito bacana, mais uma vez aqui, gente, quadrifolha, da Quinta do Vaiado, do Douro, português, muito legal, vamos lá, Bob Júnior, o último vinho, o oitavo vinho aqui, dessa seleção, gente, olha só, eu gosto muito, muito desse vinho, tá, gente, vou mostrar aqui, na segunda câmera, é o Finca Constância, Parcela 12, tá, muito legal essa questão da parcela 12, esse vinho é um vinho single vineyard, o que quer dizer isso, gente que chama vineyard, ou vineyard, tá, depende de onde você esteja, qual língua você esteja falando, esse conceito, gente, é que as uvas foram colhidas, de um lugar exato, determinado, e não tem mais nenhuma uva, de nenhum outro lugar, adicionada nesse vinho, tá, são uvas de um lugar, determinado, esse é o conceito single vineyard, se você, é, tem aquele lugar ali, como um lugar que produz uvas nobres, então esse vinho, ele vai, consequentemente, ter uma grande chance, de ser um vinho, bastante nobre, de muita qualidade, tá, gente, elaborado aqui, com as uvas, Graciano, tá, 100% Graciano, uvas espanholas, da Safra 2017, passa um estágio de 8 meses, em barrica de cavalo francês, aí traz uma notinha tostada, uma baunilha, um caramelo, um toffee, um chocolate, bem ali delicado, harmonizando de forma muito bacana, com a fruta do vinho, não transpondo, não sobrepondo a fruta, fazendo um vinho de muita complexidade, um vinho muito largo em boca, de boa potência, tá, gente, gostei muito, mas é isso aí, gente, mais uma vez, fica a constância, parcela 12, vinhaço, hein, muito legal, é isso aí, confrade, confreira, olha só, a dica de ouro, que eu sempre falo, para os confrades, e para as confreiras, olha só, não custa repetir, não compre vinho por demanda, tá, ah, eu vou precisar sair hoje, para comprar um vinho, que eu vou tomar hoje à noite, então eu vou ali no mercado, comprar vinho, beleza, está precisando, vai lá e compra, mas olha só, compra vinho por oportunidade, acompanha os preços dos vinhos, que você gosta, tá, aproveita os saldões, as promoções, os cupons de descontos, aplicativos, então, olha em loja física, olha em loja na internet, então se você acompanha, você tem esse movimento, você, mesmo que você não esteja precisando de mais vinho, para a tua adega, a tua adega esteja cheia, mas olha só, se você compra vinho por oportunidade, você vai estar sempre tomando vinho, melhor e mais barato, é ou não é gente, é isso aí, confrade e confreiras, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá bom, vou deixar um grande salve, aos confrades e confreiras lá do Instagram, lá a gente tem o meu dia a dia, coisas que eu não trago aqui para o YouTube, tá, um grande abraço, aos confrades e confreiras, com esses dois vinhaços aqui, e até a próxima, saúde meus amigos, até mais, saúde meus amigos,